Subiu para oito o número de mortos após o temporal que atingiu cidades do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira. O menino de apenas dois anos ficou soterrado na casa onde morava com a família em Japeri, na Baixada Fluminense. As crianças estavam com o tio e a avó quando a casa foi atingida por um deslizamento de terra. Pelo amor de Deus, a mãe está desesperada, tem duas criancinhas. Os irmãos gêmeos, Jade e Caleb e Jefferson da Silva, de dois anos, ficaram soterrados. Os vizinhos ajudaram no resgate das vítimas. Apenas o menino não sobreviveu. Segundo a família, Caleb ficou imprensado perto de um fogão e pode ter inalado gás. Os pais haviam saído para ajudar outros parentes depois que a rua lagou. Quando eu chego ali, não tinha mais nada. Para sair da minha casa, a água cortou para vir na mistura. Depois que eu fui, voltei rápido. Nada. Não tinha mais nada. Cheiro de gás, meu filho naquilo. Estavam casando de um lado onde ele não estava. Ele tinha corrido para a cozinha. Uma casa vizinha também foi atingida pelo deslizamento. Ainda em Japeri, uma mulher de 24 anos morreu soterrada após a queda de um barranco. Ela deixou cinco filhos. Nesta quinta-feira, muitas ruas amanheceram alagadas e moradores isolados. Um helicóptero foi usado para fazer resgates. Bombeiros desceram de rapel e conseguiram tirar um idoso que estava preso numa casa. Em Nova Iguaçu, uma das áreas mais atingidas da Baixada Fluminense, um jovem conseguiu salvar duas crianças e a mãe, que estavam dentro do carro, no meio da rua lagada. Tem outra criança? Meu Deus, são duas crianças! A mãe das meninas foi a última a sair do veículo. Logo depois que a mulher foi retirada, o automóvel foi levado pela enxurrada. Ai, o carro foi! O carro foi! O carro foi! Ai, o carro foi! Ai, o carro foi! Só pensei em agir e vi que tinha criança. Fiquei nervoso. Só pensei em agir e tentar ajudar eles no máximo. As três horas de chuva foram suficientes para inundar o município. Este mercado ficou cheio d'água. A correnteza arrastou carros e até esse trailer de lanche. Que misericórdia! Olha isso! Ih, olha a água! Caraca, olha a água! Mais de 200 pessoas ficaram desalojadas. Segundo a Defesa Civil, outras duas pessoas morreram. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o município bateu um recorde histórico de chuva para o mês de fevereiro. Olha, encheu a nossa casa, gente. Foi muito rápido. A chuva também causou estragos no sul do estado. Durante a madrugada, o asfalto cedeu e a BR-393, rodovia Rio-Bahia, foi interditada nos dois sentidos. De acordo com a Prefeitura, uma idosa e um homem que estavam dentro de uma casa no centro da cidade morreram. Muitos moradores perderam tudo. Uma fábrica encheu e os funcionários tiveram que ser retirados às pressas. Este posto de gasolina e um restaurante ficaram alagados. A Prefeitura decidiu decretar estado de calamidade no município. Os outros três mortos que não foram citados na reportagem são o filho da idosa soterrada em Barra do Piraí, a esposa dele e o bebê do casal de apenas oito meses. Ao todo, quatro pessoas da mesma família estavam em casa. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.